A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, deflagrou uma operação nesta quarta-feira em desfavor de indivíduo suspeito no cometimento de crimes envolvendo pornografia infantil juvenil. A operação ocorreu na região administrativa de Sobradinho e ela contou com o apoio do Instituto de Criminalística dessa Polícia Civil do Distrito Federal. No local foram encontrados notebooks, celulares e outros dispositivos eletrônicos que continham armazenamento de arquivos e cenas de sexo contendo pornografia infantil juvenil. Na ocasião, o indivíduo foi preso em flagrante por esse delito, cuja pena vai de 1 a 4 anos de reclusão. O indivíduo, ele possuía em seus dispositivos eletrônicos aproximadamente 2 mil arquivos inicialmente, lembrando que a perícia poderá apontar para mais arquivos. Só de vídeos foram encontrados aproximadamente mil arquivos com estupros, vídeos e cenas contendo criança ou adolescência. O indivíduo preso, ele possui 32 anos de idade e ele possui formação na área de comunicação social, em cinema e mídias digitais. Ele aduziu que atua como um videomaker aqui nesta capital, que baixa esses arquivos há aproximadamente 18 anos. Então ele disse que possui certa experiência, pois faz um download desses arquivos que encontram em cenas e imagens de pornografia infantil juvenil desde os seus 14 anos de idade. Vale ressaltar que na residência do suspeito, foi encontrado um estúdio profissional de gravação, até pela profissão dele de videomaker. Contudo, as investigações ainda não puderam apontar se de fato ele realizava gravações, vídeos que contenham crianças ou adolescentes.